Eu filmei isso aí, tá? Essa foto demora a vida, eu tô com vocês aqui filmando na parte de cima, eu sou Skyline Azul. Boa estilo. O direito tá na mão aqui. Bora encostar lá, Xanari. Na ponte aqui? É. Vamo lá. Não precisa saber. Deve ser. Um no corrente do Copom aí, pô. Ah, então vamo nessa VT aí. Tô fazendo até um... tem PM pra caralho, PTM, velho. Tem três do Tático, seis da... Qual ponte? Qual ponte? Qual ponte? Na esquerda aqui, eu acho que. Dá uma olhadinha. Se o cara não souber informar direito. Achei a ponte lá do outro lado, da esquerda. Na outra lá? É da esquerda. Volta aí, volta tudo aí. Não, não. Sobe aí, esquerda. Ali, dá pra passar aí, ó. Na... no portãozinho na direita. Que santa barbeira. Ai, vira esquerda aqui. Nossa, a viatura, a viatura tá voando, tá leve. º. Só que senão?? Зап円 nachosinhola. Já não dám ficar assim, vaiI 죽ê. Sima... Sima existe... Ambulância, não é não? Qual é a corrente? O cara pinoteou e pulou da ponte. Mas não vamos precisar de apoio mais não. Ligue a LS aí. Vamos só na... Vamos ao PTM normal. Olha as ideias do carro aí, moleque. Foda que aqui pra acesão não aceita, só pode pegar muito no flagrante. Aí. Sinal vermelho, vai. Já fez isso pra ter pinote. Já, passou o outro já. Já cata aí. O carro dos caras voa, mano. Você é zoado, mano. Não dá disparo, tá ligado? Mas vai indo aí. Talvez a gente pegue ele, ele bate, sei lá. Sai fora. Ele voltou. Voltou, Shinaru. Isso. Continua subindo aí, mano. Vamos catar alguém nessas estradas aí. Reto aqui? É, vai indo aí. Vamos patrulhar a rodovia. Eita, porra. Confia no Rodinha, não? Só vai Rodinha. O presidente coronel Daniel tá aqui na... Na BP. Tá puxando o registro e rastreando o plato de veículo aí. Qualquer coisa, só jogar na mesa aí. P-258-F-O-W 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 Vou até passar longe dos carros aí. Vai passando por aí mesmo E vai se... Vai continuando reto aí, depois nós vai virar... O proprietário dos veículos é... Marcola 20 anos O RG do mesmo é 258-F-O-W Telefone 925-9258 Sem endereço, sem empresa. TKS Vira aqui? QR Uhum Vai seguindo no asfalto aí. Eu vi um carro já... Já pula pra cima pra abordar, velho. Uhum Porque aqui é tudo ponto de tráfego aqui perto. Direita ou esquerda, Chinaldo? Direita ou esquerda? Tá pela... Pela rodovia da direita ou da esquerda, ou...? Tem duas via... Tem duas... Tem duas pistas, tá... Rodovia da... Da direita... Opa, é a nossa... É a outra, né? É... Tá pela rodovia da direita... Do marquei aí. O PSL, a viatura de rádio patrulha 02, tá se colocando lá pro QTH, hein? Positivo. Copiou o tiro, né? No rádio, né? Já vamos ficar por aqui mesmo, velho. Já. Vai seguindo aí... Vai seguindo aí... Ô Copão, passa o QTH aí, né? Pra mim, tro. Pedemos aí o visual do suspeito. Unidade foi pra Nair. Unidade foi pra Nair, né? Foda. Positivo. Pode passar as características do carro de novo? É um Skyline R34... 4... Trata e... 1-3 azuis aí... Com nenhum azul também. É o que Nair perseguiu, Shinara. Uhum. Positivo, positivo. Já... Já deu o pinote já... Uhum. Tá longe, lá no centro. É um Skyline azul, não? Negativo, um pra curto. Vim aqui, sentido... Só vai, só vai, só vai. Positivo, positivo. Sentindo favela da barragem, Coutinho. Está no Pinot Provo, né? Uhum. Quando nós estamos lá, não acontecem essas coisas. Por isso que o Apolo estava sofrendo para dirigir essa viatura. Quer dirigir? Eu estou no Redovir, Coutinho. Virei para a esquerda. Rodovia, Rodovia. Viatura da rota. Espera aí. Rodovia eles falaram, mano? Isso. Favela da barragem. Cata a rodovia aí para baixo, mano. Vamos lá, vamos lá. Reto aqui? Retorna e volta. Retorna e volta, volta. O cara já está com a viatura. Indivíduo aí em sentido ponte. A ponte grande do aeroporto. Sentido ponte do aeroporto. Ah, zoado, mano. Eu vou estar enviando aqui o QTH para o senhor. Ele está sentindo barragem. Volta aqui, senhor. Sentido barragem. Não, não. Ele vai pegar por aí. Vira na esquerda aí. Fecha a rodovia da esquerda. Ele está rodeando aqui a zona. Fecha, fecha. Eu vou estar enviando aqui o QTH para o senhor. Mano, mano. Aguentei. Ele vai... Ele está rodando aqui perto, velho. A barragem é logo ali em cima. Eles estão falando na ponte. Está essa rodovia aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegou, 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 pegou. Indivíduo está no visual. Caiu, caiu, bateu, bateu. Perdeu, perdeu. Se não atira, não pega. Perdeu, Joe. Se não atira, não pega. Pegamos, não pegamos, Joe. Atirando só. Ação no Samuish, tipo. Ação no Samuish, tipo. Botar a viadura não me dá... Tem que dirigir demais, se não pegar. Indivíduo está na mão, viu. É sério. Pode, pessoal, QTH aí. Só um momento. Está na mão, porra. Descursos de apoio aí. Negativo. Duas viaturas não QTH já. Descursos pelo apoio. Que TH foi informado aí Mas não tem necessidade do apoio não Que é sério? Que é sério Pô senhor, vai precisar bem na minha perna Que toque a brada Nem foda Opa Ele veio no R-34, o Prata se invadiu Mas foi baleado aí pelo trip Cadê o carro dele? Tava aqui Sumiu junto com as viaturas Ah agora nós vamos precisar do apoio Caramba a viatura tava aqui fechando a via Pede pra viatura aqui Não, não Vamos movimentar o indivíduo ali pro agostamento Vamos, leva ele ali pra lateral Tem que mandar ele puxar o carro dele Pega aí meu querido Ai, ai Vamos pegar aí embaixo Tática, pode me acompanhar aqui por favor Tenta, tenta utilizar a perna dele aí meus queridos Aí ó, nós vamos movimentar você não ou se mexe? Não se mexe Ele porque ele puxou a ponta pra gente, tá ligado? Bora, bora, bora Ah, eles tão fazendo isso pra meio que criar com o rifle dele De puta Que é sério que a gente não tinha identificação do... Tem que entrar primeiro, tem que entrar primeiro, tem que entrar primeiro, tem que entrar primeiro, o outro tem que entrar primeiro, cara Tem que entrar primeiro o P2, depois ele Entra no P2 aqui primeiro Entra em campanha de cima Entra atrás dele, então Entrou aqui agora o que é que você está indo? o que é que você está indo? TKS aí, TKS, Tivão. Xidoro, você tá em que viatura? Tô aqui na garagem. Tá, tá, aqui tem um carro preto, mandando a criança pra gente. Se quiser pegar uma viatura, eu tô mancando, mano. Eu tenho que ir no hospital depois. Fez a prensa em menos uma hora aí, ai. Aí sim. Só um minutinho. Tá vendo seu código. Tá indo pra DP. Pega a identidade dele aí em vídeo. Eu tenho todos os veículos que ele puxou. Skyline, a moto. Vamos pedir pro mesmo aí que tá apresentando esses carros aí. Vai pedir pra ele liberar os carros que ele tá aqui na DP. Tá todos os veículos que ele puxou, tá gravado. Então, eu acho que tu pode puxar. Alguém... Confirme isso, hein? É, quer que a gente leve ele pra garagem pra pegar Skyline dele? Eu tô pondo a farda aqui e vou com os senhores aí, um momento. Ele tem mais carro além do Skyline? Ó, Tinaro, eu vou deixar a viatura aqui na frente parada. Eu soube que tá com um motinho. Ai, com uma caixa atrás, eu não sei o nome. É um motinho com uma caixa atrás, mano. Senhores. São 150. Boa noite. É você, Sinaro? Eu tô aqui. Pera aí, véi. Deixa eu descer ali na viatura. Tornando o patrulhamento aí que é pequeno, véi. Vai apagar, Dutineta. Virei direito aí. Para no semáforo não, mano. Ah, só lá no centro. É. Você tá com o alerta ligado aí, véi. Como que desliga isso? Aperta, botão de apagar. Backspace. Nada, mano. Só vai, mano. Direito. Vamos ver se nós pega alguém nos bequinhos aí. Galera que gosta de dar pinote de polícia civil, né? Gosta. O tumulo que você vai abordar é pinote. É pinote. É pinote. É pinote. É, mas sempre nós temos que ganhar esses pinote. Marcar o carro do carro. Vai pra esquerda aí. Vira direita. Vamos verificar essas lojas aqui de cima. Uhum. Imagina que top nós passando acontecer um assalto na hora. Né, véi. Um sequestro, algum bagulho. Porque você viu a arma na mão do cara, véi. Já dá bala, já. Aham. Se ele não tiver fardado, nem com roupa de policia civil, nem. Aqui costuma ter muito assalto. A gente que entra nova no servidor, véi. Ah. Porque entra aqui perto, tá ligado? E já vem correndo aqui pra cima. Uhum. Porte vermelho, indivíduo negro armado na loja de roupa. F5. F5? É, aceitei o QRU, mano. Quem aceitou o QTH aí? Você pegou o QTH, mano? Não. Quem aceitou o QTH da Porte vermelho? Quem pegou? Pegou? Eu não aceitei o QTH, não. Mas eu identifiquei a próxima concessionária ali, que é CL, loja e roupa. Vai lá, desloca lá. Desloca o SN, pô. Viatura 2 tá QTI do QTH informado aí da ocorrência. Acordou o 3, pô. Mano, a viatura tá mexida, mano. Sim, pô. Não é o original. Você aperta pra frear ela não para. Ela escorrega. Não é. Fizeram ela do seu lado. Só vamos catar esses caras, velho. Fique esperto, vai ser na lojinha de roupa, velho. O QTH. Informei o QTH da parte vermelha. Olha que foi. Vem aqui, ó. É, a lojinha é aqui, mano. Mas é o QTH que ele informou. É pra trás, não é condicionário. Tá marcado. Vai, vai. Vietor 02 QTI. A gente tá uma mulher parada ali. A gente tá uma mulher parada ali. Que? Encosta lá. Encosta ali. Vai pra trás. Vamos trocar ideia com ela. NPC é isso? É. É NPC, velho. Vem embora. Slow this shit down. Tá marcado no mapa aí. Onde é o que tá? Tá. Ô civil, você já aprendeu ele já? Aí. Gostei. Desce. Mano, Steve. Ok, ok. Vem aqui seu carro. Deixa eu ver aqui seu carro aqui. É, posso abaixar a mão já? Pode abaixar a mão, pode abaixar. Bora lá, Tinex. TTA já? Vem embora. Vem aqui. Ô Steve, precisar de apoio aí? Tamo aí à disposição. Vamo retornar o nosso patrulhamento lá. Parabéns pelo corrente aí. Ok, ok. Tá de boa. Pode tá liberado aí, tá bom? Só bondade retina. As motos na esquerda. Obrigado aí pelo QRI. Posição do bom serviço. Fala, meu credo. Disposição. Z, Tinex. Z, Z. Já vai pra esquerda aí, ó. Já cata a esquerda. Reto. Aí, ó. Vai, vai, vai. O cara virou de moto por aqui, velho. É, eu vi dois de moto. Só. Direita ou esquerda? Vai onde você acha que ele foi. Caminho mais fácil, né? Ô porra. Ah, não. Aquele cara é de NPC. Eu vi dois de moto, mas eu acho, eu acho que eles eram NPC, mano. Um não, velho. Um tava de XT, eu acho. Não era, não. Aqui perto. Aqui é ponto de emprego ilegal, se não. Salvar e continuar aí. Alguém é farol alto na cara e bota a mão na cabeça. Ele é esquerdo aí. É. O Apolo deve estar caralho. Eu queria estar com os caras. Só, velho. Mas é bom, velho, até. É, igual eu e o UC não vai ser sempre eu e o UC, mano. Não, eu também. E outra, velho. Nós... Eu também, velho. Só vou entrar mais quando você estiver aí. Desce lá pro centro de novo, velho. Que pra cima não vai ter nada. Sabe o que eu achei legal? Que é você que liga o... Uhum. Dá os toques todos. Porra. É aqui, aqui, aqui. Ajuda a desabordar. Ah, não. Porra, velho. Pergunta aí. Vai. Oi, Steve. Tava... Tava atrás de alguém? Tava nada. Foi só impressão mesmo. Porque a gente viu um... Viu um carro ali com esse que é. Só que... Ah, sim. Positivo. E a VM embrasada atrás de vocês. Mas os caras na contra mão, velho. É, mano. É, mano. Para, pera, pera. Fala aí. Fala aí. Uete aí. Vou falar aí. Fala. Manda descer, manda descer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, senhor. O cara veio a milhão com tudo ali na praça. Eu vi. Aguentei, aguentei. Eu vi ele batendo com tudo no meu amigo ali. Deu... Correu, correu, correu pra caramba. Beleza. Meu Deus, querido. Acho que eu vou ter que... Vou ter que pegar meu bloquinho de nota ali, velho. Acho que eu vou ter que anotar a placa dos senhores e dar uma multa aí. Por que? Não. Não acha, não? Essa via aqui, você tá vendo a marcação na via? Meu Deus, cadê a placa? Cadê o capacete? Cadê a placa? Cadê a placa? Cadê a placa? Oh, oh, oh. Deixa, 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 deixa. Eu não coloco o capacete, não. Ah, se não coloco o capacete... Não, cadê a placa? Por gentileza, desce da moto todo mundo aí. Desce da moto os dois. Cadê a placa? Cadê o emplacamento aqui, ó. Cadê o emplacamento aqui? Tirou pra dar grau aí. Vamos chamar o CT. Vamos chamar o CT. Vamos vimchar essas duas motos aí, se for o caso, hein. Me acompanha aqui no cantinho, vem. Vou estacionar a viatura. Vira a parede, vira de frente pra rua. Qual que é esse QTH aqui, mano? Não sei, não preciso informar, não. Não? Ah, você comprou assim? Você pagou quanto nessa moto, Diogo? 36 mil. 36 mil na moto sem emplacamento. Se eu não correr o atracamento não... Eu fui lá agora e colocou. Quer errar na barragem aqui. Você foi lá agora colocar e não colocou? Você comprou quando ela aí? É... Apoio na barragem, apoio na barragem. Mas você comprou quando? Bom dia, eu vejo o PM aqui, mas a gente conseguiu deitar ele. Hoje? Agora vou. É, vai colocar emplacamento. Vai lá dar apoio lá, Steve. Vamos assumir. Então, meus queridos, o que vocês vieram aqui comunicar os polícias da Tático ali? E bateram na minha moto lá na praça. Eu tava estacionando. Acabamos de chegar. Ah, sim. Bateu na minha moto. Qual que é a rua aí da barragem que deu, hein? É na entrada da barragem aqui. A gente tava passando na barragem e o indivíduo meteu o bala. Ah, sim. Mas o acontecimento foi mais cedo que foi. É, eu quero a roupa dele. Era só os senhores terem ido lá no... Não, não, senhor. Faz dois minutinhos aqui. É um ET, é um ET, é um ET. Ah, sim, então. Passou um anjo lá na praça. Bateu com tudo. Tem como vir aqui no carreiro aí? Precisamos de apoio. Entendi. Vocês tem alguma coisa de errado aí com os senhores? Se eu mesmo apontar pra gente com arma na mão, vou tá efetuando disparo no juízo dele. Quanto tempo que você tá na cidade? Aguarda aí. Há alguns dias já. Tinha um de astronauta aqui também. Há alguns dias. Trabalha de quê? Ele tava armado. Minerador. E o seu colega aí, trabalha de quê? Garimpeiro de diamante. Já teve passagem pela polícia e vocês? Eles subiram ou eles estão aqui embaixo ainda? Uma vez. Uma vez, qual foi a passagem? Tentativa de assalto. Tentativa de assalto. Tentativa de assalto? Mão armada? Não, já deitamos ele velho. Sim. Seu colega tem passagem pela polícia? Ah, eu já não sei. Fora RP aqui, mano. Já tive sim, mano. Mas aí eu morri e depois de morrer não tive nenhuma. Fora RP. Certo, certo. Que AP para o civil, tá aí? Só aguarda aí. Eu vou ver se eu consigo contato com o CT aqui pra tá fazendo, elaborando as multas dos senhores. E se eles não estiverem aí, eu vou tá eu mesmo elaborando aí. Só um momento. Ô senhora, minha moto vai explodir. É então, meu querido. Cê sabe qual que é a multa que vai por isso aí, né? Muita? Muita?